Salve galera, tamo de volta com mais um vídeo, vamos falar um pouquinho do Atlético, mas antes de mais nada já deixa o seu like e se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. O defensor do Uruguai pode ir a Comembol por pontos do jogo com o Atlético Mineiro. Os uruguaios vão alegar que os jogadores do Alvinegro foram inscritos irregularmente na Libertadores após a Comembol divulgar que houve atraso no envio da lista de jogadores. Após vencer o defensor por 2x0 em Montevideo pela terceira fase preliminar da Libertadores e encaminhar bem a sua classificação na etapa de grupos, o Atlético Mineiro pode ter um problema à vista. O clube uruguaio estuda acionar a Comembol para conquistar os pontos da partida perdida para o time mineiro. Os uruguaios vão tentar usar o precedente aberto pela entidade em tentar uma ação no tribunal disciplinar da Comembol, porque o Atlético está entre os 21 clubes que escreveram jogadores fora do prazo estabelecido pelos regulamentos da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana. O presidente do defensor confirmou a informação. O mandatário do defensor se refere ao caso do Barcelona de Guayaquil, que foi desclassificado da Libertadores por ter inscrita em Sebastián Pérez de forma irregular, sendo que o jogador atuou contra o defensor na partida de ida da segunda fase preliminar da competição. O time uruguaio denunciou o Barcelona e a Comembol deu ganho de causa ao defensor, que avançou no torneio para enfrentar o Atlético na próxima fase, mesmo perdendo as duas partidas contra os equatorianos. Todavia, a Comembol alega que o caso do Barcelona é diferente, pois o Sebastián Pérez estava inscrito em duas federações ao mesmo tempo. Mesmo no futebol do Equador, o nome de Pérez ainda constava no jogador da Confederação Mexicana, como o atleta do Pachuca, gerando a duplicidade de inscrição e irregularidade que eliminou o Barcelona. No caso do time alvinegro e dos demais clubes, outros brasileiros inclusive, que são 21 no total, a Comembol diz que as inscrições foram entregues fora do prazo determinado. O presidente do Atlético deu entrevista após o jogo e demonstrou tranquilidade, pois garantiu que enviou a lista para a CBF antes mesmo do prazo final para a inscrição dos jogadores na Comembol. A entidade afirmou que o caso do Atlético e de outras equipes foi repassado para o Tribunal Disciplinar, que analisa as irregularidades. Então, mais uma vez, esse caso de jogadores inscritos irregularmente na Libertadores vem assombrando clubes brasileiros. Ano passado o Santos sofreu com isso, o Santos escalou o Sanches e acabou sendo eliminado da Libertadores. Não eliminado, perdeu o jogo de ida por 3x0, havia feito um bom resultado e perdeu o jogo por 3x0 e foi eliminado da Libertadores. E agora, mais uma vez, esse fantasma assombrando um clube brasileiro, dessa vez o Atlético, que pode perder pontos na Libertadores e ser desclassificado. Porque quando se perde pontos assim, na competição sul-americana, o clube perde por 3 gols de diferença, ou seja, 3x0. E o Atlético ganhou a primeira partida de 2, então isso classificaria a equipe uruguaia para a fase de grupos da Libertadores. Porém, a própria Comembol já disse que o caso não vai ser ganho pela equipe do Defensor, em partes. A Comembol já disse isso porque foi um erro deles, o Atlético já mandou a lista bem antes do prazo. Então, foi um erro deles lá dentro da Comembol e isso não vai influenciar nada esse extracampo que vem dando dor de cabeça para a equipe do Atlético. O Atlético ganhou na bola, ganhou no futebol, o Defensor perdeu e agora quer usar esse método para tentar tirar a equipe brasileira da competição e se classificar para a fase de grupos. Mas fiquem tranquilos os torcedores atleticanos, que nada de mal vai acontecer aí, creio eu. E o Atlético vai sim passar para a fase de grupos e vai muito longe na Libertadores ainda. Mais informações sobre esse caso venho trazer para vocês, então fiquem ligados no canal aí. Se inscreve, ativa o sininho e deixa o seu like para dar aquela fortalecida. Um grande abraço, fiquem com Deus.